e começando mais um vídeo gente aqui para o canal com esse céu lindo ó tudo azul e branco lindo lindo e hoje que eu tô preparando aquele almoço de instinto pessoal olha cozinhar aqui beterraba cenoura e batata aqui é um feijãozinho preto às vezes em caldo para o almoço gente e depois um arroz em branco vou sair aqui um pouquinho gravar aqui pra vocês aqui por fora deixa eu ir ali mostrar pra vocês como está lindo esse porquinho comendo ali logo logo se deus quiser eu vou estar colhendo feijão aqui pessoal feijãozinho maduro uma delícia com caldo uma abobrinha e mais um machixe se encontrar né é que esse ano não deu nada não o esposo está ali apanhando aquela uma terra preta que tem para botar ali no canteiro que é muito bom e aí ele soltou o leitão pessoal para comer esse capim aqui o capim nativo aqui que eles adoram aí a gente vai ficando por aqui vai soltando né que ajuda bastante olha aí que eles estão tudo aqui no capim e as preguiçosas estão ali deitado e está aqui apanhando essa terra preta e é muito bom para colocar na horta é muito bom e o solzinho tá daquele jeito assim cheirinho aqui tem algum bicho aí com bicheira não né que cheirinho muito bom não cheir leitão não tá olha como que fica eles aqui ó nessa graminha as ovelhas também gostam desse capim que você podia fazer é soltar elas aqui mas elas são acostumados a andar atrás da gente ela não consegue ficar elas vão ficar berrando ali na cancela olha gente como aqui tá lindo o tempo hoje daqui um dia tem outra reca de leitão aqui se deus quiser tá tudo prenha as porcas tudo gordinha e é lindo demais esse aqui tá comendo capim também ó ele tá doente da barriga esse cachorro doente da barriga come capim sabia e foi de comer muita comida na semana santa aproveitando aqui eu vou até ali na casa do papai vai me pegar umas pimentas para colocar ali na minha comida ver se já tem madura também eu quero tirar sementinha delas porque não posso perder e ele nem está em casa porque tá na roça dele depois gente eu vou gravar um vídeo lá só não vou agora porque já tá um pouco tarde já é mais de 10 horas e eu vou cuidar no almoço mas eu vou lá se der certo se der certo amanhã eu vou amanhã é sexta-feira qualquer coisa eu vou ter que ir na cidade amanhã porque meu esposo precisa ir eu já aproveito para ir para postar vídeo aqui aqui tá tudo verdinho dentro do cercado dele gente mas esse sol tá pelando aqui ele plantou essa roça aqui da frente pessoal esse quintal de milho tá tudo nascidinho aqui é para água aqui ó água da chuva para beber aqui tá tudo enfeitado ó aqui precisou de um cordão tá aqui um cordão na entrada da porta porta é amarrada aqui também nossa entrando aqui pessoal bora entrar aqui sejam todos bem vindos eu olhando aqui esse chão aqui tá com as manchas pretas pessoal olha isso aqui é ele queimando coisa à noite para espantar os mosquitos mosquitos que ataca ele ele bota diretamente no chão não sei como o cimento dá no pipocô por causa do fogo aqui é comida das galinhas dos pintos aqui é coisa brava deixa eu pegar aqui uma vasilha para mim colocar essas pimentas aonde que eu acho aqui tá aqui tá aqui eu voltei à noite mais ou menos umas onze horas da noite eu escutei as galinhas dele fazer uns gritos para cá a noite eu acredito que se for a cachorra que apareceu foi ela que tentou atacar olha gente como que tá de pimenta aqui ó já tem pimenta amadurecendo tirar logo elas essa pimenta que ela é tão gostosa cheirosa arde que é uma beleza eu gosto de colocar em carne de galinha é carne de gado cozida né fica ardendo muita pimenta que pena que ele nasceu gente foi por conta própria quando eu tava fazendo comida aqui que eu trouxe umas pimentas de casa e jogava as sementes por aí e nasceu logo na boca desse forno ó e não dá nem para colocar fogo nele agora tá aqui tirar pouca mesmo tirar muita não porque elas ficam então não tem aonde conservar elas fica perdendo o gosto deixa eu ir aqui gente ver se eu acho goiaba ó por aqui tem um pé aqui mas acho que ele morreu é é morreu tem um pezinho aqui ele ainda tão verdinha as coiaba olhando olhando aqui o movimento como é que tá tudo calar tudo calar a casa tá toda frita toda cheia de goteira aí molha o piso tudo aqui dentro desse quarto aqui chega tá tudo molhado goteira mesmo acaba que a casa fica tudo fria eu vou olhar aqui se tem ata nesse pé esse pé aqui no ano passado deu muita ata eu não sei este ano como que elas estão ainda tão verde ainda tão tudo verde aqui tem muita mais verde daqui um mês talvez que elas vão ficar boa agora eu vou voltando em casa vamos lá 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 Pois é, gente, isso aí. Gravei um pouquinho aí na casa do papai e vou encerrar o vídeo. Muito obrigada a todos que nos assistem, tá certo? Um abraço e um bom final de semana para todos.